Fala mais aí Engosta, preto! 0-1 Barco É você mesmo Mano, vai ser o primeiro Só que esse foi o primeiro Ele nem começou a cometer Se ele começou, mas que os homenéis Aí, quando ele começou, o segundo Aí, quando ele começou, o segundo Você vai ser o primeiro Barco Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Essa é a última batalha, infelizmente Da primeira fase Mas espera aí Aí, família, sem maldade Essa é a última da primeira fase A gente vai fazer um double trip Pra dar vaga pra mais um MC, certo? Vou pedir a atenção de vocês A gente tá com metade das pessoas Que estavam aqui na primeira fase Quem tá aqui tá pelo rap, certo? Eu não vou fazer um maluco mesmo no bagulho Bata ele de rap e é isso, mano Demorou? Quem começa? Doug em mente vazia começa Depois mil graus Você é um mil grau e pra você hoje não tem desculpa Você é um mil grau, eu sou mil tretas E por mim é mil trutas Tá entendendo? Porque aí você é o preto Você é o preto mas é o único que eu não tenho respeito Você é mil truta gang, gang pro, racionais Porque o mano pra o cara aquele é muito mais sagaz, mais suave Mil grau de volta quem diria Por isso eu sou exemplo Mas eu não sou exemplo de mente vazia Só que nessas ideias você já pagou de muleque E aí truta meu para de rimar por bem do rap Vai vendo que é assim que eu faço Cê sabe né Tchuk cê não vai encaixar Porque se o assunto é rima em cima do beat cê não vai enfadar Já que é mente vazia então o dog aqui é mais eficaz Não é mente vazia é mente organizada pra caber mais Tá entendendo porque agora vocês vêm aqui e paga de bull É a mente organizada pra caber muito mais conteúdo Muito mais conteúdo entre falar eu vou e faço Porque é a mente vazia, a oficina do diabo Então você é nosso seguido, você é um corrompido Não importa sua crença e não importa o que é Jesus Cristo Mando pra outra ordem que cê entra em óbito Cê falou de um diabo então eu sou o próprio Porque cê sabe trago a verdade É porque eles tiraram as minhas avas mas não tiraram a minha liberdade Mas aí cê vai ver que o dog aqui eu tenho o dom É oficina do diabo, é oficina do dia bom Tá entendendo porque aí eu causo o seu fim Hoje é oficina do dia bom e pra você é oficina do dia ruim Você é o diabo, eu já te falo que é louco Porque você tá na cabeça do dog, você é logo um piolho Já logo te falo, essa é a gira de quebrada E você, dog, seu gordinho vai voltar pra sua casa Eu não sou um piolho, mas esse que é o mangue É um piolho tipo um vampiro, ele bebe sangue Só que cê é vampiro e a rima que nós faz é fata Porque o diabo aqui veste prata Aí família, barulho pra essa batalha sem maldade, mano Foi legal Daqui vão sair dois, tô fazendo uma batalha daquela de um minuto, certo? Então barulho pra um só, por ordem de rima Barulho pra dog Barulho pra mil grau Barulho pro preto O preto já tá fácil, certo? Agora o barulho é entre os dois aqui Barulho pra quem gostou das cimas do dog Barulho pra quem gostou das cimas do mil grau Mão pra quem gostou das cimas do dog Só uma Mão pra quem gostou das cimas do mil grau Mil grau para a próxima fase Aí fica o mil grau e o preto mais barulho pro dog também, família O preto começa Mil grau responde Um minuto Morte súbita Mata ele Quem quer batalha boa Grita o quê? Não dá Que pescagem Esse beat é bombefe É clássico Quem quiser vim com nós na energia Chega mais perto aqui Não é agora não É agora não Joga lá em cima Levanta a mão aí mano Levanta a mão que o chão vai ouvir Levanta a mão que o direito É É Uou 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 E os meus versos que é big Mas cê sabe acabando com a sua vaidade Tipo Big Jim governando essa cidade Mas o que vale a vaidade se ele morreu pro crime Então você tem que pensar que o sistema é quem oprime Você é o big, eu já sou logo o two-part Eu sou quem quiser, mas primeiro você tem que pensar Nas números de base O sistema é quem oprime, mas você tá iludido É porque eu sou espanto, a voz dos oprimidos Aê, só pra continuar te fazendo Que se o assunto é rima, não segue desenvolvendo Você é o espanto, não precisa gritar Eu acaso consigo criar assim, quando você cobra pra assustar Então é isso, eu já vou logo te falar Só fazer uma piadinha pra mim poder chegar aqui e te matar Eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas eu sei que vou assustar Quando eu terminar minha rima, elas vão gritar Aê, vai ver no fote-pá que é espanto Agora eu te quebro e já te deixo no seu canto Independente pra que elas vão gritar Se for pra você, eu tenho certeza que elas vão fazer o que? Elas vão logo falhar E rima boa, tem que ser bem decorada Não fica só fazendo rima e assim, você perde na levada Isso, certo O barulho é pra um só, rapidamente Preto E o grau Preto para a próxima fase A grau que é por aí A grau que é que é ilusión O barulho é secundária